bom dia meus amigos bom dia bom dia bom dia só registrar para vocês aqui meus amigos esse pé de machista que eu tenho aqui e eu deixo eles assim no mato mesmo não gosto de limpar machista não porque eles eles gostam do mato olha aí tem muito machista meus amigos muito mesmo olha aí um monte de machista olha aí olha esse machista novo aqui também o tamanho desse machão gigante aqui então ele está espalhado aqui nesse junto com feijão aqui aí rapaziada eu gosto de fazer desse machista eu gosto sempre tirar a pontinha para não se espalhar muito corta a pontinha dele assim ó e aí pronta tira a pontinha dele que é para ele não espalhar muito não parar de botar vou mostrar para vocês ali outro que tem na frente sei que não tá lotado e olha aqui meus amigos a quantidade de machista que tem ele tá ali no feijão espalhando feijão ali todinho olha aí o tamanho dos bruto e olha aí meus amigos então como é bom a gente poder plantar né alguma coisa né pessoa que tem assim um cantinho para plantar é bom demais rapaziada porque aí é só coileira não tempo certo olha que maravilha é machista demais rapaziada olha machista por tudo quanto é canto aqui ó é muito machista mesmo e aí eu tiro pontinha do galho que eu falei para vocês né podemos espalhar tanto mas onde tem galha tem machista bem machista olha aí olha isso olha isso e olha isso e como tem aí eu corto as pontinhas que eu tirei ó aqui outras aqui ó essa pontinha que eu tiro pronto tira pontinha tá certo por ele não não mas fala aqui de se espalhar muito e ele não bota mais não bota tanto né tem que tirar a ponta da galha se você olha aqui ficou cheio de machista rapaziada tem muito mesmo e todo canto aqui tem ó aí ó ó e olha isso e ele vai no ferrão todo aqui se espalhar o ferrão todinho aqui ó espalhou no ferrão todinho aqui todo mundo se procura aqui você tem machista aqui ó olha machista ali na frente e aí tá tudo aqui no mata aqui machista demais rapaziada muito machista e meio ó maravilha olha isso olha isso olha isso machista por tudo quanto é canto o beleza é isso aí meus amigos vou fazer um frango amanhã e aí eu vou pegar esses machistas para botar dentro não é não muito bom muito bom meus amigos obrigada a todos vocês que estão assistindo aí trabalho no jardim amanheceu assim com batista e luzia também planto as minhas plantações aqui estão vendo aqui ó o ferrão já tá carregado corra mais linda corra mais linda milho é isso aí meus amigos também já tá plantado para cá batata doce para ali acompanha os vídeos do meu jardim amanhecer assim com batista e luzia eu vou fazer aí uma carta desse feirão depois mostrar para vocês até o próximo vídeo se deus quiser e ele quer fui